De volta no programa questões, hoje falando sobre drogas e nesse bloco, né Rui, eu queria que você abrisse para nós e falasse sobre o que vai ser essa conferência e qual a importância dessa conferência sobre drogas. É onde que a população é ouvida, tá? Porque através do conselho chega a demanda, necessidade, a dificuldade, né? Porque a conferência ela vai visar o melhor para o nosso município, para a nossa sociedade, para a nossa realidade, quais as dificuldades que o nosso município tem, as comunidades terapêuticas, o CERSAM, o CAPSAD, né? A gente tenta vislumbrar todas as dificuldades e colocar isso dentro da conferência para que a gente possa sanar alguns problemas. Então a conferência eu acho que ela fecha um ciclo de trabalho do conselho nessa conferência que a gente elabora as propostas, vota e manda para o Estado e entrega na mão do nosso prefeito. Então eu acho que é isso, a gente fecha um ciclo e dá início a outro. E como que o senhor vê, capitão Araújo, a importância dessa conferência para Divinópolis e até mesmo a realização de conferências e trabalhos de prevenção às drogas para a região? As instituições elas são fechadas, elas já têm uma ideia formada sobre um determinado ponto. E a conferência ela vem para quê? Ela vem para bombardear essas ideias que já estão preconcebidas, para que haja uma evolução. Basta dizer que desse debate que nós fizemos aqui hoje durante o programa, várias pessoas mudaram seu posicionamento de pensar com relação a esse problema. E isso ocorre dentro das instituições. Então é um crescimento muito grande, a gente já aproveita para fazer convite para que todos que tenham oportunidade participem dessas conferências, levem a sua ideia, levem sua opinião. Não existe assim, você pensa totalmente contrário ao determinado assunto. É de você que nós precisamos. Nesse momento é de você que nós precisamos. Para que? Quem sabe a sua ideia totalmente contrária não vai gerar aí uma discussão que vai resolver um problema que a gente ainda não tem a resposta. Então a gente está esperando por isso, essa participação do município de Divinópolis em todos os estágios dessa conferência e que a gente possa fazer o melhor trabalho possível durante os dias que ela vai ocorrer. A abertura nesse caso é fundamental, principalmente ao debate, à discussão, para compreender e tentar encontrar soluções por uma questão tão complexa que é as drogas. Como que você percebe isso, a importância dessa abertura, desse espaço, para que a própria sociedade possa ver, encontrar caminhos e soluções para um assunto como esse? Isso é fundamental. Primeiro pela abertura que o capitão acabou de mencionar, de que as instituições possam discutir e conversar. E principalmente, acento ao que já foi dito, que a comunidade possa participar. Porque muitas vezes em algumas conferências pode escorrer, não exatamente dessa, mas pode escorrer o risco das instituições estarem presentes e a comunidade não estar presente. Então, de repente, a discussão fica entre aqueles que já discutem todo ano. Então é importantíssimo a comunidade participar e estar atenta a isso. E, Adriano, você percebe quais seriam os avanços que essa conferência, de repente, já pode estar apontando e quando que ela vai acontecer, como que ela vai funcionar, como as pessoas podem participar? Ela vai acontecer no auditório da FIENG. A conferência é um dia todo. Ela tem um primeiro momento na parte da manhã com palestrantes. e ela acontece no dia 29 de setembro. Ela vai das 8 horas da manhã até as 17 horas. Na parte da tarde, depois das palestras, são divididos os grupos de discussão. E aí, de acordo com o tema da conferência, esses grupos vão apontar diretrizes que vão para uma votação. Então, ou seja, a conferência é um momento em que a comunidade pactua com o Executivo Municipal as soluções, as propostas que são encaminhadas para serem executadas. Qual que é o tema da conferência? Ações da rede, intersetoriais e a gestão da rede. E como que as pessoas podem se inscrever para participarem dessa conferência municipal sobre drogas? No início de setembro, vão dar início às inscrições. As inscrições, elas vão ser feitas no Comade. As pessoas vão procurar o Comade e fazer as inscrições, ou se não, mandar por e-mail. Onde fica o Comade? Comade, Avenida Getúlio Vargas, 268, no terceiro andar, no centro. O telefone é 3 2 2 1 99 22. São 140 vagas que as pessoas procuram no início de setembro, que elas vão esgotar rapidamente essas vagas para a conferência. Então, algumas vagas vão para os conselheiros e as outras vagas vão ser abertas. Vai vaga para todas as universidades, nós vamos fornecer vaga, mas vão ficar abertas algumas vagas para a população. Então, quem quiser participar, pode ir, se inscrever, levar suas ideias, levar suas propostas, que vão ser ouvidas. E agora, o mais emergente, os familiares, as pessoas que de repente já precisam ou querem saber mais informações sobre políticas de assistência das drogas, a quem elas podem recorrer, a quem elas de repente podem procurar. Em parceria com o Comade, com o Nath, nós potencializamos lá o atendimento. E nós estamos atendendo as famílias que têm problemas, que têm um dependente e as famílias são co-dependentes. Então, nós conseguimos ali, através do Comade, estar dando atendimento a essas famílias. Ali, está sendo um fluxo interessante para nós, porque como o Conselho e o Nath, eles estão mais especializados, nós não temos na nossa rede essa especialização, nós não conhecemos tão bem a rede que temos. Isso a gente tem que avançar. Então, como o Comade e o Nath estão bem inseridos, consegue fazer um aconselhamento para grupo de ajuda, para comunidade terapêutica. Então, eu aconselharia a pessoa que tem um problema e ela quer saber o que fazer, que procurasse o Comade lá no telefone 3221-9922, endereço esse mesmo que o Rui passou, ali na sede dos conselhos, Avenida Getúlio Vargas, 268. Eu acho que é um fluxo mais interessante que a gente possa dar e dali saem outros encaminhamentos. O programa Questões se encerra por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos os convidados e agradecer também a você que esteve acompanhando a nossa discussão, falando de um tema tão importante e presente na nossa realidade do dia a dia. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h45 da manhã, aqui na TV Alterosa. E na semana que vem, falaremos sobre doenças cardiovasculares. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto